E a Academia de Dança, Arte e Movimento se prepara para o Festival Internacional de Danças Urbanas que acontece no início de julho na cidade de Curitiba. Só que a Academia precisa de patrocínio para realizar esse sonho, não é mesmo, Diego? É isso mesmo. Fomos selecionados para o Festival Internacional de Danças Urbanas de Curitiba. E aquilo, somos em 13 crianças que as precisam de apoio, de patrocínio realmente para realizar o sonho dessas crianças e, consequentemente, de toda a Academia. Nós precisamos de todo um apoio, de ajuda de empresários, de qualquer forma, para a gente conseguir realizar esse sonho e levar essas crianças para arrasarem em Curitiba. Mérito, como está o treinamento da equipe? Então, com isso a gente tem trabalhado bastante, porque além de ter que dançar nos sinais de trânsito, a gente está movimentando muita gente com isso. E aí a gente tem que trabalhar ainda mais aos sábados, à noite, ensaios longos e tal. Então, assim, a galera está se empenhando bastante para que esse sonho aconteça e que a gente represente de verdade a cidade de Teresópolis, para que faça um bom trabalho. E o interessante é que vocês estão fazendo movimentos pela cidade, não é, Diego? Como está isso e como é o próximo? É, a gente tem que se movimentar porque em Teresópolis, realmente a cultura em Teresópolis é meio fraca. Então, a gente tem que correr atrás para a cultura só crescer nessa cidade. Então, esse fim de semana já vai estar no sábado, de 2 às 5, no Parque Regadas, para dançar no Sinal, para conseguir juntar fundos. E no domingo, de 11 às 2, na Feirinha do Alto, na pracinha da Feirinha mesmo. Isso mesmo. E o empresário que quiser participar desse movimento, que pode ser histórico para a nossa cidade, né? Como ele faz? Claro. Tem nossos contatos. O telefone da Academia Arte e Movimento é 2008-0137. Ou tem o WhatsApp também, que hoje em dia é mais fácil, que é 97360-2748. Ou tem a página do Facebook Estúdio Arte e Movimento. É só procurar a gente e entrar em contato, que toda ajuda será bem-vinda. E quem quiser conhecer o Arte e Movimento, ele fica aonde? Fica na rua Delfim Moreira, 1446, ao lado da pizzaria Nossa Pizza, ali no Vale Paraíso. Então, eu chamo o pessoal para participar desse grande movimento pela arte em Teresópolis, Wellington. Galera, estejam com a gente, estamos juntos, todo mundo ajudando, colaborando para a gente poder levar o nome da cidade e fazer um belo trabalho lá em Curitiba. É isso. Durante todo o mês, nós vamos estar acompanhando essa equipe aí que promete defender com garra e muita técnica a cidade de Teresópolis nesse Festival Internacional de Danças Urbanas. Cláudio Tatu, para Diário TV. Cláudio Tatu, para Diário TV Cláudio Tatu, para Diário TV Cláudio Tatu